O projeto de lei orçamentária anual LOA 2024 foi protocolado na Câmara Municipal de Palmas na última quinta-feira, dia 30 de novembro, pela gestão municipal, com previsão de uma receita de mais de 2,3 bilhões de reais para o próximo ano. Deste montante, 806 milhões estão destinados a serem aplicados na educação e na saúde da capital tocantinense. Um orçamento diferente da projeção deste ano, que foi de 2 bilhões de reais da receita da Prefeitura de Palmas e da Câmara Municipal. Ou seja, para o próximo ano teve um aumento no crescimento de 13,33%. A prefeita disse, administramos com um olhar atento a todas as demandas da comunidade, ouvimos a população e viabilizamos a previsão orçamentária para o desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, saúde e também para a infraestrutura da nossa cidade, disse a prefeita. O projeto LOA 2024 agora está sendo discutido e vai ser votado pelos vereadores, onde tramita também o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO 2024, e a revisão do plano plurianial 2022 a 2025. Voltamos aí com você no estúdio.